Caros alunos, esta é nossa videoaula de revisão para a primeira prova presencial de literatura brasileira 1. A prova valerá 30 pontos divididos em 6 questões, 3 perguntas discursivas no valor de 7 pontos cada e 3 questões objetivas no valor de 3 pontos cada. A matéria abordada nessa avaliação compreende aquilo que estudamos nas semanas 1, 3 e 4 do curso. É matéria da prova a literatura quinhentista produzida no Brasil e a estética barroca. Vou apresentar sequencialmente cada tópico, subdividi-lo em outros temas e subtópicos e discutir elementos fundamentais, muitos deles cobrados em prova. Reveja o vídeo quantas vezes for preciso. Se possível, reveja todos os vídeos e materiais lançados nas primeiras semanas do curso. Também é válido tomar nota, fazer um resumo de tudo o que que vou explicar. Depois tente você mesmo definir, comentar ou exemplificar os tópicos anotados. Isso ajudará muito a ter êxito na avaliação. Caso você tenha dúvida ou dificuldade de compreender qualquer tema lançado aqui, entre em contato com o seu tutor, ok? Agora passaremos as explicações. Começo com o contexto de formação do Brasil, nos primórdios da colonização portuguesa e nas primeiras manifestações literárias escritas do Brasil Colônia. Nessa época, também denominada de quinhentismo brasileiro, foram escritas pelos colonizadores portugueses cartas, tratados e diários de viagem, dando conta de descrever com riqueza de detalhes a nova terra a ser explorada. Nesses textos, podemos encontrar a visão dos pioneiros da colonização sobre a fauna e flora brasileiras. Também são relatados os primeiros contatos entre brancos e índios, as primeiras missas, os primeiros escambos ou troca de produtos, as primeiras festividades, entre outros. Os portugueses que produziram esse material não tinham o intuito de fazê-lo como literatura. Ao contrário, consideravam esses textos como documento, uma vez que muitos deles eram endereçados ao próprio regente de Portugal. Mas então, você deve estar se perguntando, por que estudá-los em uma disciplina de literatura? Por que chamá-los de literatura de informação? Qual o valor literário, se é que ele existe, das cartas dos descobridores e primeiros colonizadores do Brasil? As perguntas são justas e lançam luz a alguns aspectos fundamentais a que quero chamar atenção. O primeiro deles é a inauguração da escrita ocidental em solo brasileiro. O modelo literário que adotamos e que estudamos baseia-se no formato e na escrita ocidentais. Quando estudamos academicamente a literatura produzida no Brasil, não estudamos as literaturas orais, pictóricas, rupestres ou feitas em um outro sistema de linguagem. Desconsideramos isso para dar conta da literatura escrita em português, língua do colonizador que mais tarde tornou-se a língua oficial do Brasil. Sendo assim, a literatura de informação inaugurou a ferramenta linguística que usaríamos mais tarde, em larga escala, inclusive com perspectivas artísticas. É importante esclarecer que não existe só uma forma de se fazer literatura e que os índios também tinham sua tradição literária. As manifestações de característica oral, musical, religiosa, como eram as indígenas, são válidas e muito importantes para uma arqueologia literária nacional completa. Mas, infelizmente, fazemos um recorte nas produções literárias de matriz ocidental, entre outros motivos, por não dar conta de estudar todas as literaturas feitas no Brasil Brasil em seu período pré-, inter- e pós-colonização. Em uma outra oportunidade, tente pesquisar mais sobre as literaturas do índio brasileiro e do negro escravizado no período colonial, outro grupo alheio ao sistema ocidental de produção literária. Um segundo aspecto que justifica o estudo da literatura de informação é o olhar do colonizador português sobre a colônia Tupiniquim ainda inexplorada. Disse isso no vídeo de apresentação da disciplina e repito, estudar as cartas, relatórios, tratados e diários dos cronistas descobridores é, de maneira geral, experimentar parte da filosofia e do imaginário sobre um mundo novo. Literariamente é reconhecer signos e símbolos que serão horas seguidos, horas rechaçados pelos escritores futuros. Importante frisar, mesmo não tendo a pretensão de ser literatura, a chamada literatura de informação se presta aos estudos literários pelo seu valor de linguagem e de simbologia. A visão sobre o índio, a natureza e os primeiros contatos entre brancos e os ditos selvagens estão condensados nessa experiência escrita. Toda vez que ler a carta do achamento de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, pense-a pela visão mercantilista do português que se aventurou em busca de terras, riquezas e almas. Navegar no século 16 era algo muito, mas muito perigoso. Só se valia pelas possíveis recompensas. Por isso, colonizadores, corsários, padres e demais viajantes sempre tinham em mente tirar proveito financeiro e catequético, no caso dos padres, das incursões marítimas. Também pense a carta de achamento por seu interlocutor ilustre, o rei vigente de Portugal, Dom Manuel I. Naquela época, o objetivo maior das grandes navegações era o de encontrar ouro e especiarias. O intuito dos regentes em arcar com os altos custos das navegações era serem recompensados por valores muito mais altos provenientes do extrativismo e da exploração colonial. Imagine que nem ouro nem especiarias foram achados imediatamente na então ilha de Veracruz. Como descrever a nova colônia sem despertar decepção em Dom Manuel? Como fazer com que a nova terra pareça economicamente viável? Como não desestimular o patrocínio da empreitada marítima feita pela coroa portuguesa? Todas essas questões certamente foram levadas em conta por caminha ao fazer seu texto. Por isso, lembre-se de analisar os primeiros textos descritivos do Brasil pelo seu aspecto de descrição interessada, ou seja, de um ato descritivo com o propósito de agradar ao rei português da época do descobrimento. Depois de estudarmos pontos marcantes das literaturas de informação, passaremos aos textos literários de cunho religioso, feitos pelos padres jesuítas, principalmente nos séculos XVI e XVII. Padre José de Anchieta é um dos autores que se destacam na literatura jesuítica. Ele veio para o Brasil com o propósito de divulgar e popularizar entre os índios a religião católica. Para tanto, criou uma série de autos, peças, orações, poemas e músicas, a fim de facilitar a compreensão dos indígenas sobre a filosofia cristã. Todo esse material tem forte trabalho linguístico literário. Por isso, importe-se tanto com a forma quanto com o conteúdo da literatura de Anchieta. Reconheça a repetição e figuras de linguagem como anáforas, assonâncias, refrões e seu papel mnemônico. As poesias de Anchieta eram curtas, simples e de fácil memorização. Tudo isso tem um propósito. Ao fazer a escansão dos poemas do padre, ou seja, ao fazer as divisões sonoras e delimitar as sílabas poéticas, note como as rimas são bem marcadas, como os versos são curtos e como o ritmo é alegre. Trata-se de uma poesia de convencimento, de conversão. E Anchieta encontra na musicalidade e na simplicidade a chave para uma maior penetração de sua doutrina em meio indígena. As metáforas também são bem exploradas na poesia jesuítica. Associações, comparações e exemplos ajudam no entendimento da mensagem religiosa. Tal qual os textos bíblicos recorrem a parábolas e exemplificações, a poesia narrativa e o teatro de Anchieta e de padre Manuel da Nóbrega recorrem a elementos metafóricos e ou alegóricos. Observe quais símbolos e comparações são eleitas pelos escritores em cada um de seus textos. Veja o grau de facilidade, dificuldade que essas metáforas apresentam. Sobretudo, pense sempre no interlocutor dessa poesia. O núcleo colonial é basicamente composto por índios e portugueses rudes, de pouca ou nenhuma escolarização. A força intelectual dessa sociedade está praticamente concentrada nos clérigos e em alguns poucos colonizadores, de maior prestígio, como os donatários, seus familiares e homens ligados ao poder burocrático. Portanto, a poesia de Anchieta e Nóbrega tende à simplicidade, inclusive para que possa ser minimamente compreendida. A última estética que abordaremos na nossa primeira prova presencial é o barroco. Você sabe o que significa a palavra barroco? Existe mais de uma definição para o termo, mas seja qual for, barroco parece apontar para o sentimento de imperfeição ou de irregularidade. Em literatura, associa ao barroco características como contradição, dualidade, reflexão, crise e falta de harmonia. Trata-se de uma estética cercada de contrastes, repleta de antíteses e elementos de oposição como dia e noite, claro e escuro, certo e errado, corpo e alma, salvação e condenação, fé e razão, prazer e dor, carne e espírito. Toda essa dualidade marca a dualidade própria do homem no século XVII. Em contexto de contrarreforma, o homem dos 600 se vê mergulhado na contradição entre os conceitos científicos e racionais adquiridos gradativamente desde o início do período moderno e os dogmas morais e religiosos que condenam com esses conhecimentos. A arte barroca foi muito bem difundida e apreciada no Brasil do século XVII, sobretudo no nordeste e no sudeste. Quadros, igrejas, móveis, esculturas, enfim, foram muitas as manifestações barrocas no Brasil. Na literatura, temos o conhecimento mais aprofundado de dois nomes. O primeiro deles é o baiano Gregório de Matos. Leia com atenção na apostila, páginas 35 e 36, uma breve biografia do autor. Considere o porquê de sua obra ter se perdido ao longo dos séculos ou mesmo ser questionada a sua autoria. Quais fatores contribuíram para isso? Por quê? A poética de Gregório de Matos Guerra se divide em quatro temáticas, a amorosa, a religiosa, a psicológica e a satírica. Você saberia discriminar cada uma delas? Essa distinção é importante. Você também consegue associar a poesia de Gregório de Matos com a sociedade colonial da época? Qual leitura o eu lírico dessa poesia faz da Bahia do século XVII? Em muitos momentos, Gregório de Matos apropria-se da contradição barroca para definir a contradição da sociedade de sua época, tomada por corrupção, tráfico de influências, disfacetez e falsa moral, entre outros. Ainda sobre o barroco, importe-se com as cartas e sermões de um outro autor barroco ilustre. Padre Antônio Vieira. Vieira escreveu com maestria seus textos. Até hoje, sua oratória é estudada e elogiada como exemplo de escrita inteligente e argumentação impecável. Repleta de silogismos e induções, os sermões do padre garantem que uma linha de raciocínio se estabeleça do início ao fim da escritura. Tudo converge para a argumentação pretendida, das metáforas às exemplificações. Note isso nos dois sermões apresentados na apostila do curso. Encerro nossa videoaula desejando a todos sucesso na primeira prova de Literatura Brasileira 1. Caso você tenha ficado em dúvida sobre algum dos temas, converse a respeito com o seu tutor no chat da semana. Abraço grande e até a nossa próxima videoaula.